Bom dia, então é uma informação importante que nós temos tido do governo federal para que essas cozinhas possam de fato se tornar real novamente para ampliação, principalmente para famílias de vulnerabilidade social dando acesso à alimentação, de repente um prato de refeição que essas famílias vulneráveis possam ter durante o dia condicionando muitas vezes até as crianças poderem ter ali a respeito desta alimentação, um melhor acompanhamento até mesmo no que se refere à escola, de poder ter o aproveitamento uma criança saudável, uma criança que tem alimentação em dia provavelmente ela tem a condição de poder então de fato ter um condicionamento de entendimento melhor no que se refere a este assunto educacional Então vereador, muito obrigado e tenha um bom dia Nós que agradecemos e muito obrigado pela TV Câmara sempre nos pautando e dando também à sociedade informações muito pertinentes à nossa comunidade Obrigado